E ae, tá quase derrubei o computador Vamos de novo, vamos de novo Que isso? E ae, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vamos pro vídeo de reação de hoje Estamos no canal da Recide E vamos fazer reação do som novo Vocês estão pedindo pra fazer Chama Moleques de SP Clipe oficial, tem o Derek O Defidelis, o Gé Santiago O Igo e produção do Spike Mal contato do fio aqui, tá tudo muito doido O bicho está pegando, hein? O bicho está pegando O bagulho tá louco, vamos ouvir isso aqui Tô curiosa, curiosa Vocês estão pedindo bastante Vamos ver, vamos ver E é só isso que eu vou falar É nóis E play! O beat vai cair, hein? Não vai cair muito pra esse beat aí Cês falam que é pá no clipe Tem a cara, mas quando eu me ver Faz porra nenhuma O que que cês são? São porra nenhuma O que que cês fez? Fez porra nenhuma Vai falar que cês sabem Que é nóis Cê trova com nóis Faz porra nenhuma O que que cês são? São porra nenhuma O que que cês fez? Fez porra nenhuma Esses cara tadinho O flow parou caçando Desculpa, papeita de novo Acertei bem no nariz do seu parça Machuquei um olho E se vim vai o outro Pode tentar Pode me copiar Pode pegar nosso sample Que eu acho gostoso Eu percebi que eles estão tão perdidos Que fica inventando E botado é de loiro Olha, eu não quero Sua mina, te juro Só por favor Não me chama de bro Cês quer brecada Eu pisar na sua área Porque sua mulher Vai me mamar no show Tô em São Paulo Criado da Norte Quer conversar? Só cê vim pula aqui Eu te confesso Que os cara que eu ando Nem pode tentar E sair do país Eu vi dinheiro Saindo da rua Se eles querem guerra Eu quero é mais Olha, se eu fosse você Eu parava e deixava Que o trap Quem cuida é o pai Claro que sim A recai de tem hater Tentaram pegar E não só uma vez Só imagina os donos do dinheiro Três preto, quebrada E eu japonês No baile No itama De peça na cinta Copo tá cheio Sabe que é mole Passa no shopping Volta, arruma a jean Derrick manda o papo No radim Já vira meu time Com joia na pele Bola essa bomba E ela tá com neve Viu que cê fala Muito quero o melhor E eu sei gol Mas cê nunca consegue Copo é visível Joga mais um per Se vir na pista Marca só no score Fala muito Mas você é meu fã Fala baixo Mas eu faço É que quando eu tava lá Cê não tava Fiz dinheiro Sem ligar pra esse cara Você falou Que é melhor Que é recate Brisa errada Emocionado de bala MD na minha LV PM tipo SUV A na V Com vidro fumê Quase que não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Nota E O meu C é P Pede naquele app Pode bater Ela me chama pra fuder Só porque Eu sou MC PM que é meu RG Eu sei ter que é uma RP 2, 1, 3 Tô no mesmo AP Com a minha Teng Ela quer meter Olha toda essa BCT Dos moleque de SP Cara, o esquema que o G vem fazendo Quebrou SP só porque eu sou MC Cês falam que é pra não Tem que ter a carma E quando eu viver Faz porra nenhuma O que que cês são São porra nenhuma O que que cês fez Fez porra nenhuma Olha pra nós Cês sabe que é nós Cê trova com nós Faz porra nenhuma O que que cês são São porra nenhuma O que que cês fez Fez porra nenhuma O clima esquentou Hein galera Acabou Vídeo oficial da faixa Moleque de SP Fit Dereck De Fidelis Gerson Thiago MC Rico Produção do Lucas Spike E é isso que tem aí Na descrição Tem a letra também Na descrição E é nóis Vamos fazer um comentário Aqui Tem muito do beat O beat é super forte Assim Essa produção musical Esse estilo de produção musical Tem sido feito bastante Ultimamente Eu tenho reparado E eu particularmente Gosto bastante Acho esses beats Muito foda Eles são muito fortes Na hora que o beat cai É muito zique Tem uma batida Que quando cê vê Cê já tá dentro do beat Entendeu Então esse grave bem forte Eu quero dizer Entendeu Tem sido feito bastante Achei a produção musical Muito foda Muito forte Gostei demais Parabéns pro Spike Mixagem e masterização Também tá muito zica Muito bem feita E quem começou cantando Foi o Dereck O Dereck chegou De uma maneira Que eu achei diferente Pro estilo que o Dereck Vem cantando Geralmente nas músicas Então eu gostei E também Chegou cantando De uma maneira Que é outra coisa Que eu tenho percebido Que tem sido feito Bastante Entendeu Esse Sabe assim É outro estilo Que eu tenho percebido Que tem sido feito Bastante Essa maneira De cantar Gostei bastante Da parte do Dereck Acabou meio que Virando um refrão E até No final Eu tava torcendo Vamos ver se vai cair Mais uma vez o refrão Porque eu senti Que pedia pra fechar A música Entendeu E caiu Gostei bastante E depois veio O D.F.D.L.S. Não vou ficar falando De treta Nunca fiquei falando De treta aqui no canal Mas aparentemente A música é meio que Uma diz mesmo Entendeu E foi pra uma pessoa Determinada aí A parte dele Depois veio O Igo Não foi? Gostei bastante Da parte do Igo Também E pra fechar Veio o Gé Que eu curti Muito a parte do Gé Que eu achei que Tipo A música mudou Na parte dele Deu uma outra Vibe pra música Que até então Tava no mesmo Na mesma vibe Entendeu Tava numa vibe boa Mas aí na parte Que o Gé entrou Eu achei que mudou Porque a maneira Que ele veio rimando Foi diferente Entendeu Ele veio fazendo Um esquema de rima Que da hora Ele falou aqui MD na minha LV BM tipo SUV A nave com o vidro fumê Quase não dá pra me ver Qual vai ser? Ela quer saber Anota aí o meu CEP Pede naquele APP Pode pá que eu tô QAP Ela me chama pra Porque eu sou MC PM que é meu RG Ele veio tipo assim Falando as letras Entendeu Pros moleque De SP Que acabou sendo O nome da música Entendeu Achei muito da hora Essa ideia De tipo De vir falando O final das palavras Soletrando cada letra Entendeu Achei massa isso Achei que deu uma mudada Na música Que foi bem criativa E acabou até sendo o nome E ele chegou de uma maneira Muito leve na música também Porque até então O Dereck O Defidelis E o Igor Chegaram de uma maneira Bem agressiva Entendeu Tipo E aí Falando várias paradas E eu achei que na hora Que o G entrou A música ficou leve Entendeu Porque ele já chegou Tipo Dereck Os moleque de SP Dereck Que é o meu RG Não sei o que No meu CEP Não sei o que No da BCT Entendeu É isso Vamos aguardar os próximos capítulos Se foi uma diz Eu quero ouvir a resposta É isso que eu tenho Pode dizer Parabéns pra todos os envolvidos A produção do videoclipe Também tá zica Gostei da filmagem Eles estão dentro de casa Então você vê como dá Pra fazer coisas legais Dentro de casa Eles estão Me parece que as imagens Foram todas dentro de casa Mas foi bem filmado Foi bem editado Tem a parte das danças Tem uns takes Que parece que eles estão Na garagem Outros que eles estão Na escada Outros que eles estão De pé Num outro cômodo Então você vê Só usar a criatividade Uma boa edição Uma boa filmagem Sai um clipe foda Parabéns pra todo mundo aí Que participou da produção do Trampo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijinho E até o próximo vídeo Tchau